Fala galera do canal, tudo bem? O Vasco, como todo mundo já sabe, tomou a decisão de mudar seu elenco para 2024, especialmente depois de passar um sufoco na última temporada, com possibilidade de rebaixamento e tudo mais. Dessa forma, entrou firme no mercado da bola e trouxe algumas opções, seguindo em busca de novidades. Com Pedrinho assumindo o cargo de presidente, a expectativa é que dias melhores virão. Neste momento, depois de ter dificuldade com Juan Esforza e Gustavo Coelhar, a ideia é não desistir da chegada de um volante ao elenco. Até porque é considerada uma posição carente, necessitando de mais peças. Se não bastasse isso, outras contratações estão sendo preparadas nos bastidores vascaínos, conforme apurou a Itatiaia. Um jogador de beira de campo e, eventualmente, um centroavante, contando com a experiência de Alexandre Matos no mercado. Independentemente de ter trazido o Adson e David, o Cruz Maltino acredita que faltam mais opções, mesmo levando em consideração que o Orellano será utilizado por Ramon Dias, mas com futuro ainda incerto. Além das duas novidades que vão sendo buscadas, existe mais uma que pode chegar. Quer um reserva que possa, ao menos, tentar incomodar Pablo Vegetti, atualmente titular absoluto no comando do ataque. Mesmo contando com Ryan, que deve ganhar mais oportunidades, principalmente no campeonato carioca. Ter um reserva mais experiente é algo tratado como prioridade e também está na lista. Vale lembrar que quatro novidades chegaram até agora, João Vitor e Robert Rojas, além dos atacantes Adson e David. No geral, a expectativa é terminar essa janela com, pelo menos, sete ou oito ao todo, ajudando bastante a comissão técnica. Das negociações em andamento, como já citado acima, Coelhar e Esforza ficaram mais distantes. No caso do colombiano, esbarrou na aprovação das 777 partners, devido à idade, pois a intenção é ter peças mais jovens. No caso do argentino, as tratativas eram mais simples, já que o Nevel, S. Old Boys Argentina, detentor dos direitos, topou a proposta enviada. Porém, tudo foi para definição com executivos da SAF, fazendo com que a demora irritasse os hermanos. Vale lembrar que a equipe carioca volta a campo na próxima quinta-feira 25 às 20 horas de Brasília, em São Januário, diante do Madureira, pela terceira rodada do Campeonato Carioca, visando somar mais três pontos. Neste momento, o gigante da colina está em terceiro lugar na classificação do estadual, atrás apenas de Botafogo, líder com seis pontos, além do Flamengo, que tem os mesmos quatro tentos, mas com melhor saldo de gols. Bom galera, essa foi a notícia, espero que tenham gostado, vou ficando por aqui, deixe seu like, inscreva-se e comente aqui o que achou.